Olá você! Seja muito bem-vindo, amado ouvinte! Veja neste vídeo receita de uma dieta que reduz o peso e limpa o intestino e o fígado em apenas 14 dias. Eu sou o Bruno Souza e desejo tudo de bom para você e que todos os seus objetivos se realizem conforme você idealizou. E se você é novo por aqui, aproveita e se inscreva no nosso canal. É fácil, rápido e não custa nada. O limão é sem dúvida uma das frutas mais usadas e apreciadas pelos fãs da medicina natural. Quando tomado pela manhã em jejum, o limão descongestiona e desintoxica o organismo. É útil no combate às diversas patologias reumáticas e artríticas, além de aumentar a excreção de ácido úrico, ureia e ácido fosfórico. Regenera os tecidos inflamados da mucosa. Estimula o funcionamento normal de todos os órgãos do aparelho digestivo. Nas afecções gastrointestinais, o ácido de limão destrói os germes e as bactérias nocivas que se liberam e contribuem para gerar ulcerações. Ainda combate as fermentações e os gases. É amigo do pâncreas, portanto muito indicado para diabéticos. Limpa e tonifica os rins, o fígado e a vesícula. A dieta de limão é perfeita se você quer desintoxicar o organismo e além de ser eficaz e simples. Ela tem a duração de 14 dias. Neste período, seu corpo vai receber uma desintoxicação completa e eliminar os quilos extras. A dieta de limão é poderosa. Tudo o que você precisa, além de seguir o programa, é controlar as suas refeições, sem exagerar nas porções. Aqui está o programa da dieta. Dia número 1 O suco de 1 limão diluído em 1 copo de água Dia 2 O suco de 2 limões diluídos em 2 copos de água Dia 3 O suco de 3 limões diluídos em 3 copos de água Dia 4 O suco de 4 limões diluídos em 4 copos de água Dia 5 O suco de 5 limões diluídos em 5 copos de água Dia 6 O suco de 6 limões diluídos em 6 copos de água Dia 7 Veja bem O suco de 3 limões diluídos em 10 copos de água Neste dia, você deve adicionar 1 colher de sopa de mel puro à bebida Dia 8 O suco de 6 limões diluídos em 6 copos de água Dia 9 O suco de 5 limões diluídos em 5 copos de água Dia 10 O suco de 4 limões diluídos em 4 copos de água Dia 11 O suco de 3 limões diluídos em 3 copos de água Dia 12 O suco de 5 limões diluídos em 2 copos de água Dia 13 O suco de 5 limões diluídos em 1 copo de água Dia 14 O suco de 6 limões diluídos em 10 copos de água Neste dia, você pode adicionar 1 colher de sopa de mel puro à bebida Importante, a mistura de suco de limão e água é para ser consumida de uma só vez Mas algumas pessoas acham isso difícil Se você não conseguir beber de uma só vez Tente beber o máximo que puder de manhã em jejum E tome o restante ao longo da manhã Até uma hora antes do almoço, pelo menos Se você tiver problemas gastrointestinais Não é aconselhado fazer essa dieta Tome o suco com canudo Para evitar o contato com os dentes Pode desgastá-los e o sabor acentuado Espere 30 minutos depois que beber o suco Para comer alguma coisa Observe se seu corpo reage bem Se não, interrompa o tratamento Ou pare na quantidade máxima de limões tolerada pelo seu organismo E passe a tomar o suco de 2 limões por 40 dias Se você gostou, clique em gostei e faça um comentário E lembre-se, compartilhar é ajudar Então compartilhe com seus amigos e familiares Um forte abraço e até o próximo vídeo E aí Tchau! 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 Tchau!